Pois bem, os congressos dos partidos políticos em Pelaunita, FENELA, já foram anotados pelo Tribunal Constitucional, os congressos do Bloco Democrático, PDP Ana e Pada também já foram validados conforme o despacho de anotação publicado em Diário da República. FENELA, no despacho do Tribunal Constitucional, registra a direção eleita no 5º Congresso Ordinário e anota as alterações operadas aos estatutos da FENELA, fundada por Aldo e Roberto. Já ocupado, o Tribunal Constitucional registra também a direção eleita no 3º Congresso Ordinário e anota as alterações operadas aos estatutos e ao programa deste partido. O NITA, o Tribunal Constitucional registra a direção eleita no 13º Congresso Ordinário e anota também as alterações operadas aos estatutos da UNIT, o maior partido na oposição, fundada em 1906 por Jonas Chavimbi e liderado agora por Adalberto Costa Júnior. O MPLA, o Tribunal Constitucional registra a direção eleita no 8º Congresso Ordinário e anota também as alterações operadas aos estatutos do MPLA, partido no poder e liderado por João Lourenço. O PDP Ana tem nova liderança, eleita no ano passado, durante o 2º Congresso Ordinário do partido, fundado por Flumpinga Lando Vítor, o Tribunal Constitucional anotou também as alterações produzidas aos estatutos e programa. É o primeiro tema desta nossa abordagem aqui em debate. Já sabem, salvaguarda-se aqui o princípio do contraditório. David Mendes, vamos ao seu comentário em relação a estas anotações feitas pelo Tribunal Constitucional, que valida os congressos destes partidos. Eu não gostaria de usar muito a expressão validar. A anotação não significa validar. É validar e anotar. É anotar. Anotar é dizer está conforme. Validar, para mim, tem outras interpretações. Mas o Tribunal cumpriu... Mas qual é, por exemplo? Validar, se valida alguma coisa, quando a quem se solicita vê todos os pressupostos e acompanha aqueles elementos intrínsecos... Mas é ou não é imperativo a homologação do Congresso? É uma homologação. É um registro. É como se tivesse um filho. O seu filho, para publicamente ser aceito como seu, tem de ser registrado. É um ato de registrar. Não é um ato de validar a paternidade. É apenas o notário vai conferir a si essa qualidade de progenitor. Embora pode depois ser impugnada porque um terceiro acha que você não é o progenitor. Mas esta linguagem não é jornalística, é do próprio Tribunal. É anotação. O Tribunal fala na anotação. Eu não li o despacho, mas a expressão correta é anotação. Então vamos. Primeiro vem tarde. Vem tarde porque se partirmos de um princípio, que é a anotação. É um mero ato administrativo do Tribunal. Precisamos também ter isso presente porque muitos estão a pensar que é um ato judicial. Não. A anotação é um ato administrativo do Tribunal que demorou para alguns quase um ano, que é o caso do PADAT, que tem o seu congresso já há muito mais tempo. O PDPN é mais recente. O MPLA e a UNITA são os mais recentes. Essa anotação permite que os entes públicos reconheçam a existência da nova direção, dos novos estatutos, dos referidos partidos. A anotação tem essa função de publicamente aferir que essas pessoas estão conformes à lei e à Constituição. Isso quer dizer então que Adalberto Costa Júnior vai concorrer às eleições de agosto. Isso é outra coisa. Do ponto de vista formal, a anotação permite. Agora, se depois vai acontecer, isso é outra coisa. Balixonga? Não. Amílcar, há uma coisa que é preciso mesmo clarificar. Até porque o texto da lei não tem a expressão validar. Tem duas expressões que são... Tem dois termos que são registar e anotar. Agora, compreende-se também que, do ponto de vista da informação e principalmente do texto jornalístico... Mas não estávamos à espera da anotação ou da validação? Não, estávamos à espera primeiro do registro e da anotação. A questão da validação é mesmo um termo fora da lei. E é preciso explicar porquê. Veja, compreende-se que os jornalistas falem também, e o povo em geral fala, de validação. Porquê? Porque em relação aos partidos políticos, há a presunção da validade dos atos. Mas essa expressão foi usada aqui pelos senhores, aqui no Revista Zil. Exatamente. Estamos agora a fazer a correção exatamente para... Aliás, dizíamos quase sempre que a expressão jornalística... E para clarificar, e é mesmo para dizer, e eu dizia, tem sentido porquê? Porque há a presunção da validade dos atos. E aqui um ponto fundamental é porque a invalidade que decorre de um processo de impugnação é sempre levantada por aqueles que têm legitimidade. Daí que, por exemplo, se os membros do partido político não levantarem qualquer situação que desemboque na invalidade dos atos, o ato é válido pela anotação e pelo registro. Então, essa é a questão fundamental. Essa é a questão fundamental. No caso concreto, há processos de impugnação. Ora, se dissermos que há uma validação depois, como é que fica a justificação? E por isso é que nas redes sociais e em outros ciclos levanta-se a questão. Mas então, se o tribunal já validou, porquê que invalida? Não. O tribunal registou e anotou. Se os membros que gozam do princípio da autonomia e da autorregulação levantarem questões que levem à impugnação, o tribunal terá de apreciar e depois decidir. Essa é a questão. Aqui é uma coisa que não podemos deixar de ter presente. É a validade, quando se questiona a validade, o mérito, a validade já vamos para o mérito. Quando vamos, já é uma decisão, numa decisão judicial. Porque a anotação é da competência exclusiva da presidente. A anotação e não a anotação. Da não a anotação, dá lugar às pessoas que se sentirem lesadas. A recorrer, aí passa para uma fase judicial, dá anotação. As pessoas que também não concordam, por alguma razão, podem recorrer e aí vem também uma decisão judicial. Quer com isso dizer que a anotação não esgota a possibilidade da invalidade. Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que a anotação significa uma validação ad interno. Não. A anotação permite que os terceiros saibam que existe aquele ente. É mais uma forma de levar ao conhecimento de terceiros. Mas essa anotação pode, eventualmente, ser posta em causa. E se for posta em causa, deixa de ser uma decisão administrativa e passa a ser uma decisão judiciária. Mas pode ser posta em causa por quem? Pelas pessoas que tenham legitimidade. Por exemplo, no MPLA, o Congresso do MPLA, há um membro do MPLA que decidiu impugnar. Há uma ação que está a decorrer. Embora ter havido um indiferimento liminar, recorreu-se desse indiferimento liminar. Vai-se aguardar que, sobre esta impugnação, o Tribunal se pronuncie. Os argumentos do engenheiro António Venâncio são válidos? Continuam válidos? Enquanto o Tribunal não decidir, em definitivo, e se é uma decisão já não recorrível, continuam válidos. Valixer, quem tem essa opinião? Está de acordo. Aliás, quem tem a competência para decidir se são válidos ou não, se têm a mérito ou não, é mesmo o Tribunal. É a competência do Tribunal. Os recorrentes, no caso, sentem-se no direito de o fazer, e têm esse direito, sentem o seu direito lesado, e por isso é que recorrem ao Tribunal. Ora, só o Tribunal decidirá, até lá, e porque deu entrada e está a ser analisada, presume-se que sejam válidas as reclamações levantadas. E no caso concreto da UNITA, com Adelberto Costa Gennaro, agora não... Também é a mesma coisa. Nós estamos a falar de membros, e têm legitimidade para o fazer, porque têm esses direitos, e os direitos estão protegidos constitucionalmente. Logo, todos os processos, até decisão do Tribunal, continuam a correr e têm toda a legitimidade. Então, estamos entendidos, mudamos de assuntos... Olha, aqui, só um parêntese. Eu fiquei feliz, entre aspas também, ver publicado em várias páginas de redes sociais, as pessoas aplaudirem a decisão do Tribunal Constitucional. E me perguntei, então, para uma coisa o Tribunal Constitucional é sério, para outra já não é sério? Então, precisamos mudar aqui a nossa consciência. E, particularmente, há um dirigente da UNITA que diz que nós já não cumpriremos nenhuma decisão do Tribunal Constitucional. E agora? Também não vão querer cumprir a anotação? Então, começa-se a ver que, afinal, o problema de interpretação política dos atos do Tribunal Constitucional não é do Tribunal Constitucional, é das pessoas que se beneficiam ou deixam de se beneficiar. Aliás, isso também é claro. Aliás, nós estamos a fazer história em relação a questões políticas judicializadas. Por quê? Porque estamos a perder a noção... E, aliás, dissemos sempre, o cidadão está a crescer politicamente, o cidadão está a ter mais noção dos seus direitos. Ora, esses direitos também são políticos. E, portanto, os partidos políticos, daqui para frente, ficam atentos ao cumprimento escrupuloso dos documentos reitores. E essa é a questão. É que o cidadão que está a crescer, que está a ter noção dos seus direitos, também é o cidadão que está nos partidos políticos. Que percebe que, quando na renovação dos órgãos sociais não há o cumprimento rigoroso dos documentos reitores, estou a falar dos estatutos, da lei dos partidos políticos e da Constituição, recorrem. E, então, estamos a fazer um crescimento todos. E vejam, o papel dos tribunais é fundamental. E, portanto, olhar para o Tribunal Constitucional com uma espécie de auto-verdade, que é dizer, enquanto estiver ao meu favor, agiu bem, e quando estiver ao meu desfavor, não agiu bem, é errado. Aliás, duralex é delex. Se é o nosso favor ou o nosso desfavor, é a lei. Então, vamos partir para um outro tema da semana. Os presidentes da UNITA, Adalberto Costa Júnior e da Fenelani Miancimbi, veterano político Jorge Valentim, foram empossados como membros do Conselho da República pelo presidente João Lourenço. Os três novos conselheiros dos chefes de Estado prometeram contribuir permanentemente para a paz e reconciliação nacional. É o tema para nós que conversamos. Agora começa por si, Balixianga. A democracia está de saúde? Está, está com certeza. Nós estamos a falar de uma competência exclusiva do presidente da República. E a cumpriu. Acho que eram os dois que estavam a faltar para completar. Agora, esse crescimento impõe responsabilidades aos líderes. Os líderes políticos têm agora a responsabilidade de dirigir, estar num espaço onde tem influência, mas essa influência, é preciso dizer que essa influência tem de ir sempre de acordo aos princípios da boa convivência, do cumprimento da Constituição e da lei. Daí que é fundamental que os líderes percebam os contextos e possam agir em função deles. Jorge Valentim dizia ontem em entrevista que vai receber conselhos do presidente da República. Mas é ele quem deve dar conselhos ao presidente da República. Os 84 anos, nós estamos a falar de alguém com... O conselho é ele, não o contrário. Sim, nós estamos a... Mas veja, e essa é a questão, é que quando nós aconselhamos, é o que se diz normalmente, o professor ensina, mas também aprende. Nós estamos a falar de um processo de dois caminhos. E quando nós temos alguém com 84 anos, com um percurso político conhecido, claro, um percurso político com erros, com sucessos, e a nossa vida é assim, e quando diz que também vai aprender, e no Jango é assim, os mais velhos normalmente nunca dizem que vão ensinar, dizem que vão aprender. Agora, os mais novos é que ganham, de facto, a capacidade de perceber quando é que o mais velho está a dizer que vai aprender. Eu percebi, mas ele não vai estar no Jango, vai estar no Palácio da República. Exatamente, mas... Exatamente, agora o Palácio da República também tem esse... Estamos em África e o nosso Palácio da República também tem esse formato de uma espécie de Jango. David Mendes, Adalberto Costa Júnior, está no Conselho da República. O que me chamou a atenção é a forma célere, como o Presidente da República tomou a decisão de nomear os novos membros do Conselho da República, cumprindo, e é aqui muito importante, cumprindo uma decisão, entre aspas, judicial, uma anotação. Quer dizer, obedeceu as regras constitucionais. E veja, não vacilou. Mesmo havendo pendentes por aí, o Presidente, a partir do momento que tomou contato com as anotações, tratou imediatamente de dar cumprimento. E isso é importante para que os políticos, os líderes políticos, comecem a compreender que as decisões judiciais devem ser cumpridas e são decisões que estão acima das demais. São de cumprimento obrigatório. Mas, a anotação, a partir do momento que há anotação, o Presidente sente-se vinculado àquela decisão. Até prova em contrário, aquela decisão é acertada. Então, o Presidente não vacilou e tomou uma decisão tempestiva. O Presidente da República está, portanto, a concordar com o Tribunal Constitucional. Tem de concordar. O Presidente da República não é parte... Está a concordar com essa legitimação. O Presidente da República não é parte disso. O Presidente deve tão somente obediência. O Tribunal diz, este é o órgão, o Presidente não pode dizer que não. Se a maior dizer que não é o órgão... Estamos aqui a falar dos poderes. Não, o Presidente não tem intervenção neste poder. Aí, embora que nós chamemos isso de uma decisão administrativa, não é? É uma decisão administrativa de um órgão judicial com autonomia perante os outros órgãos do poder, tomou uma decisão. Não compete ao Presidente da República questionar. Deve, tão somente, obedecer. E foi colocada a questão e o Presidente imediatamente obedeceu. E é isso que se espera. Não, perfeitamente. E veja, não é uma questão dos órgãos, é uma questão do respeito da Constituição, da separação de poderes. O Tribunal é um órgão de soberania e, no exercício da sua atividade, faz uma conclusão. O outro órgão de soberania, neste caso o Presidente da República, tem de aceitar e, na sua condição de chefe de Estado, nos termos da Constituição, o que tem de fazer é mesmo nomear. E o faz. E eu acho que é uma das características deste governo, diria, a não resistência ao cumprimento da lei. Agora, é preciso sempre dizer, e aliás dito aqui, nós temos a anotação e o registro. E o Presidente da República tem a obrigação constitucional de designar. Havendo uma decisão diferente, tomada pelo órgão com competência para o fazer, o Presidente da República também terá de obedecer. E não há cavoltas. É assim e tem de ser. Mas que significado é que atribuiu o facto de Adalberto Costa Júnior ser agora conselheiro do Presidente da República? Bem, ele é conselheiro do Presidente da República por inerência de funções. E isto é também por cumprimento da Constituição. A Constituição é que diz que ele é. E, portanto, o Presidente da República tem de cumprir. Depois disso... Há uma coisa que temos... Não é o Adalberto da Costa Júnior. É o Presidente da Unita. Quem o tribunal decidir que é o Presidente da República, do partido, ele será o membro do Conselho da República. Não é um tipo de opção. Acontece com o líder da FNL, mas já não acontece com o Jorge Valentim, que não está lá por inerência de funções. Porque aquele não é por inerência de funções. É por opção do Presidente. É uma escolha acertada? O Presidente sabe porquê. E já havia dito bem aí o doutor que Jorge Valentim tem uma história invejável. E tem, na sua idade, foi um alto dirigente da Unita, foi ministro, é um nacionalista acima de tudo. Então, com 84 anos... Foi ministro no Governo de Unidade Nacional. Sim, foi ministro do Turismo. E tem uma vida política ativa durante muitos anos. Então, está em condições, em determinadas matérias, como uma pessoa experimentada dizer que este passo é certo ou este passo não é certo. É uma voz autorizada. Porque a idade entre nós, os bantos particularmente, a idade tem uma importância, uma relevância muito grande. Por isso é que se diz que na boca do mais velho pode cair dentes podres, mas nunca sai conversas podres. Quer dizer que os anos de experiências que ele traz lhe dá capacidade bastante para aconselhar o Presidente nos passos que pretende tomar. Aliás, dê-lhe o mesmo o Presidente da República que nessa altura, e até em função do contexto, ele vai precisar de muitos conselhos. E então, há pessoas próprias também que ele terá escolhido para dar em conselho neste contexto. Muito obrigado. Vamos para um outro tema. E na sequência, o registro eleitoral oficioso, o diálogo institucional permanente e maior abertura na comunicação social pública foram algumas das questões analisadas na audiência que o Presidente da República concedeu ao líder da UNIT e também da FENALA. Foram audiências em separado no quadro do diálogo com os líderes políticos. João Lourenço recebeu também, como disse o líder da FENALA, Nimi Azimbi. O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, defendeu eleições pacíficas quando falava à imprensa no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo chefe de Estado, João Lourenço, com quem abordou questões de âmbito político e social, com realce para a realização das eleições no país e o processo do registro eleitoral oficioso. Com o Presidente da República, João Lourenço, Adalberto Costa Júnior, abordou também a questão do diálogo permanente entre o governo e os líderes dos partidos políticos. Deixei também a ideia, no que intervenho em habitual, de que pessoas inteligentes, pessoas de bem, fazem sempre por procurar o melhor e não em sentido inverso. Portanto, eu estou convencido que nós estamos a dar passos positivos no sentido de proporcionar ao país o melhor ambiente. E no que diz respeito à UNITA, este sempre foi o nosso propósito. Numa outra audiência no quadro do diálogo com os líderes políticos, o chefe de Estado recebeu o líder da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Nimi Azimbi, com quem abordou também questões ligadas à atual conjuntura política e social do país. Uma semana muito boa para Adalberto Costa Júnior, que reclamava espaço mediático, David Mendes. Foi um bom momento no Palácio. Eu acho que o Presidente cumpriu com a sua função de ouvir os líderes dos partidos políticos e membros do Conselho da República. Me chama a atenção o fato de se ter, o Presidente da UNITA, ter chamado aqui a questão de eleições pacíficas. Espero que isso seja sério. Ele disse que as eleições não devem ocorrer em ambiente de violência. Sim, por isso é que eu digo, espero que seja sério. Tão sério que ele deixe de instruir os seus militantes para atacarem outras pessoas. Ele tem instruído os seus militantes para atacar? Tão sério que devem instruir os seus militantes para que as redes sociais não sejam uma área de ataque às pessoas, de crucificar as pessoas e de ofender as pessoas. Está a fazer uma acusação ao líder da UNITA. Tão sério que exige que os pronunciamentos dos seus secretários provinciais sejam pronunciamentos de concórdia e de paz social. Não, há uma expressão, e estamos no período da paz, aliás, houve um culto e o comendo. Mas se vos queres ver esta acusação que faz a vida mesmo? Deixamos chegar lá. Veja, há uma expressão bíblica que pelos seus frutos os conhecereis. As pessoas são conhecidas pelos seus frutos. E, portanto, só as palavras não chegam. Os atos têm de ser condizentes. Dizer, por exemplo, que, e eu iria chamar uma espécie de milícia nas redes sociais, atacarem, insultarem, e eu já disse aqui, até membros. Uma vez eu perguntei quem é que paga pessoas para insultarem governantes, por exemplo. E eu não acredito, Amílcar, eu não acredito que alguém de moto próprio e, como se tivéssemos a falar de cogumelos a crescerem à sua sorte, crescesse uma organização nas redes sociais que age em simultâneo muito bem coordenada para fazer insultos, para fazer ataques adversários Não, para dizer que, dito e muito bem, depois do encontro com o Presidente da República, precisamos ver isso a ser reproduzido em atos. É muito simples. É porque as pessoas são conhecidas pelos seus frutos e por aquilo que acontece. Aliás, há provas, por exemplo, depois do Acórdão 700, naquele período, houve antes um período de muita violência contra adversários políticos, e aqui estou a falar, por exemplo, da questão que aconteceu contra os militantes do MPLA. Depois houve um abrandamento e depois houve outra vez uma retoma. O que se espera, aliás, depois dos eventos do Sanzapombo, em que naturalmente o Tribunal terá de cuidar, mas as imagens não nos dizem outra coisa, aliás, eu me proíbo de dizer aquilo que os meus olhos não veem e, portanto, me autorizo a dizer aquilo que os meus olhos veem, até prova em contrário, aliás, porque eu nem sou cego. Depois daquilo que aconteceu, é preciso mesmo dizer, queremos ver para crer. Queremos mesmo ver para querer. David Mendes, mas Adelberto Costa Júnior não é um líder honesto? Não é sincero? Deixa-me chamar aqui a colação... Mas responda a minha questão, por favor. Deixa-me trazer... Eu vou chegar lá. Deixa-me chamar aqui a colação seguinte. O ano passado, o Presidente da República convidou algumas personalidades para um almoço de confraternização em razão à paz. O líder da UNITA não esteve presente? Isaia Samacuva e outra militante da UNITA, como nacionais, foram convidados. Houve uma pressão, houve, sei lá, um disse, não disse, ofensas no meio. Essas pessoas não foram, o líder da UNITA não foi. O que é que aconteceu agora? O líder da UNITA foi convidado, não foi. Preferiu, sei lá, como dizem, passear, não é? Ir fora. Que mensagem é que passou? Um ato tão importante, não é? Mas não deverá ter comunicado o Presidente da República? Um ato tão importante como a paz. E ele diz que quer eleições tranquilas. Se a paz é a base de eleições tranquilas, como é que, num ato como este... A UNITA fez uma nota de imprensa dar conta de que iria participar ou observar as eleições na Hungria. Sim, podia ter delegado. Podia ter partido um dia antes. Até um ato inamistoso. Porque o ano passado reclamou por não ter sido convidado. Este ano é convidado e diz, isso não é para mim. Mas, Amilcar, permita fazer uma pergunta. Há uma coisa mais importante do que a paz entre nós? Há alguma coisa que preze a um angolano e, no caso, um líder de partido político que acontece lá fora, superior à paz? E numa situação em que nos encontramos, a pergunta é mesmo esta. Aliás, diz-se que normalmente não falta tempo é porque você não é prioridade. Não é falta de tempo é porque você não é prioridade. E, portanto, esse almoço que decorre exatamente em comemoração da paz, decorre num período em que nós temos alguma tensão em relação ao ambiente político, nós temos um líder que prioriza outros aspectos da sua vida política. Com todo o respeito... A sua opinião deveria ter declinado este convite para ele. Por isso é que eu pergunto, aliás. Não tenho de dizer o que é que eu tenho. Ele poderia até retardar. Mas a pergunta é mesmo esta. Há alguma coisa mais importante que a paz? Há alguma coisa mais importante que esse encontro simbólico entre angolanos num almoço de paz? O que é que isso representa? Mas se o meu pai não vai para um encontro, o que é que isso significa para mim como filho? E é preciso dizer, Amílcar, as palavras têm que condizer os atos. Porque quando as nossas palavras não condizem os atos, de nada vale. O líder da FENALAC, que foi recebido pelo Presidente da República, disse à saída da audiência que a FENALAC nunca vai enverdar pela violência porque é pelo diálogo. Não, quem conheceu o Presidente Alden Roberto? Quem teve possibilidade de estar com este indivíduo, este grande nacionalista? O Alden Roberto, em 75, depois da independência, abandonou qualquer via que fosse, uma via militar que pusesse em causa a vida dos angolanos. Tinha outra saída? Tinha. Então, a UNITA não teve. Mas ele não quis isso. Ele quis concórdia. Ele almejava um país em paz. Almejava que os irmãos se entendessem. Eu tive o privilégio de ter estado com ele e sempre tive a noção dele de nacionalismo, contra a violência. E esta linha, com o Golacabango também, contra a violência, com o Presidente Sessanto, o deputado Lucas Gonda, linguagem de paz. E, então, isso demonstra que a Efenélia é um partido de paz. É um partido que, em todas as circunstâncias, desde 75, se pronunciou na liberdade, na aquisição da terra, mas em paz. Balichega, para concluir? É um pouco difícil olhar para os partidos que participaram da luta de libertação e dizer que sejam todos eles pacíficos. É um pouco difícil porque estamos a falar do ambiente de guerra. Agora, depois da guerra, é importante saber qual é a abordagem. É preciso corresponder aos contextos. Nós estamos num período de paz, não podemos dar sinais de falta de paz e de intolerância. E, Nimiacim, faz muito bem. Aliás, eu costumo dizer, há contextos, e veja... Nós hoje temos uma oposição democrática e devidamente representada no Parlamento, pela Anitta e pela própria FEDERA. Naturalmente. Agora, digam-me que oposição significa guerra. Não, aliás, a oposição, em democracia, faz-se nos marcos e nos limites da lei. E não há nenhuma lei, mesmo por força de uma interpretação muito pessoal, que dê o direito a qualquer partido, quer na oposição, quer a governar, de incitar violência ou fazer qualquer outra coisa, sob qualquer pretexto. E essa é a questão. E não são as pessoas, não são os indivíduos, são as entidades, são as instituições. Estamos a falar presidentes de partidos políticos. Os presidentes dos partidos políticos têm essa obrigação. Têm essa obrigação e, portanto, não há volta a dar. Estamos entendidos. O Presidente da República, João Lourenço, determinou, por decreto, após a auscultação da Comissão Nacional Eleitoral, a prorrogação do período de registro eleitoral presidencial e a atualização de residência dos cidadãos maiores, por um período de sete dias em todo o espaço do território nacional e também no exterior do país. Os sete dias de prorrogação começaram a ser contados a partir do passado, dia 1 de abril. E, tema, para nós comentarmos, começa por si, David Mendes fez bem o Presidente da República em prorrogar por mais sete dias? Muito bem. Porque nós acompanhávamos as enchentes, ouvíamos cidadãos, por exemplo, acho que foi Mochico, alguém que teve que andar 10 quilômetros para poder ir fazer o seu registro. Havia enchentes em muitos locais até a meia-noite do presumível último dia. No interior foi muito difícil. Coisa Sul, Benguela, Malães, já haviam áreas com dificuldades, porque nós estávamos dizendo, não, mas aqui há alguns sítios em que até está livre. Não, mas demos conta que muitas áreas do território nacional, as pessoas não conseguiram tempestivamente efetuar o seu registro. E essa prorrogação vai ajudar, porque todos devemos participar nesse processo, todos devemos participar nas eleições e a prorrogação é importante e acho que vai ajudar a superar aquela lacuna que tinha de falta de tempo, não é? E as pessoas até a trabalharem à meia-noite não conseguiram. Balixão? Não, eu penso que genericamente sim. Foi um bom posicionamento, foi uma decisão boa, mas veja, em alguns pontos. Porquê? Porque noutros... Meu caro, eu fiz algumas contas, nós estamos a falar de 512 mais ou menos BOAPs, não estamos a falar de 34 milhões de habitantes, de cidadãos que têm que se registrar, não estamos a falar de 13 milhões. 13 milhões, se fizermos essa divisão, nós estamos a falar de um atendimento de mais ou menos 100 cidadãos por cada dia de trabalho nos BOAPs. Nós temos lugares em Luanda onde, de facto, isso não se justificava. O meu receio, aliás, fez bem porque, na verdade, essa prorrogação não compromete prazos, mas, Amílcar, nós temos um problema no país. É que nós quase que estamos a se tornar cultura a não cumprir prazos. E temos de ter cuidado. Porquê? Porque o tempo e o desenvolvimento obedecem aos prazos. E eu tenho esse receio das pessoas sempre deixarem as coisas para o último minuto, sempre deixarem para o último minuto. Eu penso que precisamos, em alguns casos, ter aquela atitude, o prazo terminou, o prazo realmente terminou, e para que possamos nos acostumar. Aliás, vimos isso com a vacina. Mas vemos isso também nas escolas. Pede um trabalho, o estudante não traz no tempo. Depois pede o professor mais dois dias. Nos serviços, marca oito horas, chega a nove horas. E então, isso tem de ser corrigido. E esses momentos ajudam a nos educar, porque é educação também. E precisamos, então, fazer essas correções, porque o desenvolvimento obedece o tempo. Obrigado. Agora vamos falar de dinheiro de crescimento económico. A Angola cresceu 0,7% em 2021, invertendo assim um ciclo de recessão económica que vinha desde 2016, quando, entre outubro e dezembro desse mesmo ano, havia registrado uma expansão económica de 2,2%. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística. Depois de cinco anos consecutivos com o produto interno bruto num negativo, o Instituto Nacional de Estatística acaba de divulgar os dados do produto interno bruto referentes ao quarto trimestre de 2021, que mostra um crescimento da economia angolana de 0,7%. O Instituto Nacional de Estatística explica que o produto interno bruto cresceu 1,6% na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2021, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. Em termos homólogos, o quarto trimestre de 2021, face ao quarto trimestre de 2020, o produto interno bruto cresceu 2,2% e o produto interno bruto anual preliminar, resultante dos quatro trimestres de 2021, cresceu 0,7% em relação a um ano de 2020. As atividades que contribuíram positivamente para a variação do produto interno bruto no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2021 foram à pesca com 0,29%, extração e refino de petróleo com 0,25%, extração de diamantes e outros com 0,53%, transporte e armazenagem com 0,61%, intermediação financeira com 0,03%, serviços imobiliários e aluguer com 0,41% e outros serviços com 0,07%. Arão Gaspar e o relatório do INE, fim de seis anos de recessão económica, diz o Instituto Nacional de Estatística Balenciana. Sim, começa a instalar-se a esperança, o que é muito, muito importante para Angola. Nós tivemos problemas sérios, aliás, dos problemas mais graves que nós temos é aquela invasão que se fez ao erário público, que deixou o país de rastros. Felizmente, nós temos agora, e não estamos a falar de relatórios, sim, é estatística do INE, mas estamos a falar de pronunciamentos, de relatórios de entidades monetárias internacionais de confiança. O que é que precisamos fazer, Amilcar? Aproveitar esses momentos e deixar de fazer projetos megalómanos e começarmos realmente a olhar para aqueles projetos que, mesmo pequenos, sejam significativos para a vida das pessoas. Porque isso é que é fundamental. E o meu receio é que ainda, em alguns ciclos, não tenhamos ultrapassado, não tenhamos trocado o chip para não só tratarmos os cidadãos como se nos tratássemos a nós próprios, mas também embarcar nesta luta e na moralização da sociedade. Esse é o meu receio. Por quê? Porque os bons econômicos, os momentos bons da economia não são eternos. E é preciso olhar para estes momentos para criar reserva suficiente para sobreviver os períodos de século. A vida é mesmo assim. Existe momento de vacas gordas e de vacas magras. Ora, quando você está num momento de vacas gordas, não come todas as vacas, não. Tem que ter capacidade para sustentar as magras quando chegarem. Claro. Daqui a um bocadinho vamos falar da revisão em alta feita pelo FMI para este ano de 2022. Nós continuamos a falar do relatório do Iná. David Mendes, crescemos apenas em 2021 0,7%, mas finalmente saímos da reação económica, diz o Iná. É um bom sinal. É um bom sinal. Sempre que o país está a crescer. Não vamos só analisar do ponto de vista económico, mas vamos ver do ponto de vista prático que o crescimento económico traz emprego. E o mais importante na vida das pessoas é que haja emprego, é que com o crescimento económico haja mais possibilidade, quer para a indústria, quer para o comércio e mesmo para a administração, capacidade de recrutar pessoal. O crescimento económico tem uma influência muito grande numa das áreas importantes para a empregabilidade, que é o turismo e a hotelaria. Se o país cresce, há mais receitas e há capacidade das pessoas gastarem. E quando falamos aqui de gastar, não é abusar. Não, para poder ir a um restaurante, para poder ir a um hospital privado, para poder comprar mais um saco de cimento para pôr mais um bloco na sua casa. O crescimento económico deve ter reflexo na empregabilidade. Muito obrigado. Vamos falar agora do FMI, porque reviu o crescimento da Angola para este ano de 2,4% para 3% e elogiou também um programa de reformas do Executivo, de João Lourenço. Segundo o diretor do Departamento para a África do Fundo Monetário Internacional, em Angola prevê-se um crescimento de 3% para este ano e cerca de 4%, a médio prazo. Mas mais do que o ponto de destino, o que se está a ver é a tendência. O país está a sair de um período incrivelmente difícil, disse a bebe Aram Selassie em entrevista à agência Lusa por videoconferência a partir de Washington. Ele disse que Angola foi atingida por múltiplos choques. Primeiro, o declínio nos preços das matérias-primas, em 2015 e 2016, que teve efeitos enormes na economia. E quando respondiam a isso, veio a pandemia, que teve um efeito incrivelmente diverso na economia, disse o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional. Sublinhou também que estamos a ver uma expansão económica e que é muito, muito importante e encorajador porque, segundo ele, é um reflexo das medidas que o governo tomou para reformar o país e controlar os desequilíbrios macroeconómicos. A economia angolana deverá ter saído de recessão no ano passado, antevendo um crescimento próximo de 0%, com as principais instituições internacionais e analistas a preverem uma expansão económica superior a 2% este ano, sustentado não só na recuperação dos preços do petróleo, mas também no crescimento da economia não protorífera, fruto da diversificação económica em curso, questionado sobre se depois do fim do programa de ajustamento financeiro de 4,5 mil milhões de dólares, que terminou em dezembro, o FMI e o governo angolano vão acertar o novo programa, Selassie respondeu que ainda é cedo, mas mostrou-se disponível para o que as autoridades precisarem. Disse ainda que não se discutiu ainda. Selassie deixou vários elogios ao empenho das autoridades angolanas na implementação do programa, mas vinculou que a incerteza é a palavra de ordem em tempos pandémicos. Recuperamos uma entrevista que o diretor África do FMI concedeu à agência Luz a partir de Washington. Merece naturalmente um comentário da vossa parte, David Mendes. Olha, ficamos felizes enquanto angolanos e vemos quando o país cresce 3%, é bom, é bom. Então, vai demonstrando já algum sinal positivo. É uma revisão em alta, porque primeiro é a volta dos 2,4%, agora para 3%, o FMI está otimista em relação ao crescimento da economia angola. Agora também com a subida do preço de petróleo, os novos investimentos no domínio de petróleo e não só, eu acho que é importante para nós, é importante que haja crescimento econômico para que haja uma resposta assertiva do ponto de vista de investimento nas infraestruturas. Vai empregar mais gente no seu escritório? Olha, havendo clientes, nós também temos que empregar, não é? Óbvio. Claramente, aliás, há fatores externos que influenciaram o crescimento, estamos a falar do aumento do preço do petróleo, mas isso não é a parte fundamental, a parte fundamental é o trabalho inteiro. Nós vimos o presidente da República envolvido na diplomacia econômica, nós vimos a equipa econômica do governo, do presidente João Lourenço, a fazer reestruturações profundas. Nós temos o sentimento de que, excepcionando alguns pontos, nós temos o sentimento de que as pessoas que estão a cuidar do erário, estão mais contidas, estão a fazê-lo com algum cuidado e alguma parcimónia. Isso tem influência. Agora, Milka, não basta falar de empregabilidade, aliás, a empregabilidade tem outro elemento, que é a empresabilidade. Nós precisamos ter empresas capazes de manter o emprego por longo tempo, porque senão, não vamos ter sucesso. E é o que eu dizia, tem que se fazer investimento nas infraestruturas sim, mas nós temos que ter setor privado forte. Em dois anos o Papa já empregou 45 mil pessoas, é pouco? É um aspecto positivo, não chega. Por quê? Porque nós temos uma população maioritariamente jovem e nós temos maioritariamente jovens também no desemprego. É um bom passo, é um sinal que marca a nossa esperança, não só do ponto de vista teórico, é uma esperança que vai se tornando prática, mas é preciso continuar a trabalhar. O seu minuto? O meu minuto, Milka, é até por solicitação de algumas pessoas nas redes sociais. Eu quero parabenizar o sindicato dos professores do ensino superior e a equipa de negociação do Ministério, porque felizmente amanhã teremos aulas. Efetivamente, teremos aulas e penso que esse é o bem maior que se procurou. Terça-feira, amanhã é feriado. Não, terça-feira, diria. Terça-feira temos aulas e felizmente voltamos ao trabalho e esse é o bem maior. O meu minuto vai para os órgãos reguladores das empresas de segurança privada. Eu acho que os trabalhadores, os seguranças de empresas privadas estão submetidos àquilo que seria como um trabalho escravo. Ganham mal, têm salários que vão de 25 a 30 mil quanzas. Não é aceitável uma pessoa que põe a sua vida em risco, que cuida de bancos, que cuida de residência, que cuida de empresas, tenha um salário de 25 a 35 mil quanzas, alimentação precária, comem mal, comida que muita dessa gente nem daria aos seus cães. E tratam os trabalhadores, os seguranças, como se fossem escravos. Eu acho que é preciso mudar aqui isso. É preciso se olhar... E conforme continuam com armas de fogo e punho. E com armas de fogo. E vimos, por exemplo, muito recentemente, no IS, um dos seguranças foi morto. E se perguntarmos quanto é que aquela pessoa ganha, se tem seguro de vida, não tem nada. Então, temos que rever... É preciso que se reveja a situação do pessoal da segurança privada. Muito obrigado. Foi a revista Zimbo. Vale o chão, da David Mendes. Muito obrigado. Bom descanso. Obrigado. Foi a revista Zimbo. Termina aqui. Um curtíssimo intervalo. Volto para mais notícias. Vamos sair daqui às 21 horas e 30 minutos.